Incidente em andamento perto da Times Square, tenham cuidado. Vamos, muito bom! Você pode, tipo, levantar algo, que sabe? Vamos da rua! Ele vai para trás, ele vai para trás, ele vai para trás! É ele! Tira uma foto, meu povo! Eu tenho que ir para trás, ele vai para trás. 10.80, repito, policiais em perseguição. Ocorrência em curso perto de Longacre, câmbio. Mas eu sei que fosse mais alta. Spider-Man! Eu sou a porra! Eu tenho uma proposta de negócio! É uma crise, estou passando! Que chama a polícia! É, 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 nós temos franceses aqui. Felicioso, juicy hot dogs. Meu, Spider, eu só quero dizer que você é... Tá, isso é incrível! Yo, 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 best night of your life. Sleep like you've never slept before. Taxi, taxi! É, é, taxi! É ele! Tira uma foto! Você é ele mesmo? Certo, não é apenas um cosplay. Ou eu vou começar a passar mal com tanta exposição, Einstein. Esse é o juicy hot dogs. Fresh dogs, tipo de play, mas... Parece que a mesma coisa... Vamos lá. 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 Vamos lá.